Olá, o meu nome é Carla Mota e hoje vou-vos levar numa viagem de 24 horas pelas joias da ilha de São Miguel. Preparem-se para esta aventura. Antes de começar e se ainda não estás inscrito no nosso canal, quero-te convidar para subscrever o canal, aparece depois um sininho e deves escolher todas. Dá um like e comenta. Eu prometo que vou tentar responder a todos os comentários. Estás pronto? Estamos prestes a embarcar para São Miguel. Bora! São Miguel, 12 horas preparado para nos receber? Bora! Já chegamos a São Miguel. Apanhamos o voo, foi rapidinho, entretanto chegamos a São Miguel, só tivemos tempo de alugar carro e já estamos a jantar aqui em São Miguel. Viemos experimentar ao restaurante que dizem que tem ótima comida típica aqui de São Miguel, mas mais do que isso, é possível fazer um menu de degustação e viajar um bocadinho pelas ilhas, nos diferentes pratos tradicionais e também tudo feito com produtos locais e regionais aqui dos Açores. Portanto, vamos experimentar! Para começar, para acompanhar aqui o pãozinho caseiro, manteiga da Ribeira Grande com um ralado de atum desidratado. Olhem que pinta! E hoje temos o cozido da Ribeira Grande à mesa. Queres-nos dizer o que é que temos aqui, Rui? Que é muito giro! É uma entrada chamada pate en cru com o cozido das furnas da Ribeira Grande e é em massa folhada. As diferentes camadas dispostas na ordem que se devia pôr dentro da panela. Primeiro as carnes, depois a... Primeiro o que é aqui em baixo? Sim, exatamente. Primeiro as carnes, depois a... A carne de vaca, a carne de porco, a morcela, a farinheira... A farinheira, sim. E depois, provavelmente, a salada representa as copos. Mas é acompanhada aqui com umas bolinhas que são a velas. Dica de última hora, malta. Quem quiser vir a São Miguel e fazer o cozido das furnas, nós temos uma receita do cozido das furnas. Para vocês fazerem sozinhos, lá nas furnas, tudo explicadinho para aproveitarem o dia e melhor ainda, saberem a ordem certa para meter as coisas. É ou não é, Rui? Sim, sim. Tudo no blog. Tudo? Tudo. Quem está mais atento sabe que os laticínios dos Açores são uma das marcas, ou uma das imagens de marca desta arquipela. E por isso, nada melhor para experimentar os laticínios dos Açores do que um prato que combina os três mais conhecidos queijos açorianos. O queijo da ilha de São Jorge, o queijo do feial e o queijo velho de São Miguel. Tudo isso com ovo da lagoa e um pão de... de que arroia? Crambo. Massa sovada. De massa sovada aqui da ilha. Hum, maravilha. Então, o que é que tem aí dentro? Nós aqui temos o peixe na bananeira. Ou seja, um dos Açores são muito conhecidos sempre pelo ananás ou ananás. E a madeira tem sempre a banana. Mas nós também temos uma boa produção de banana. E esse prato, se nós queremos realçar o quanto a nossa banana também é de qualidade e é boa. E é mais por causa disso. Depois juntando o peixinho e fazendo o abrache só como parte de banana. Ah... Com tubérculos. Depois tem cogumelos, tem cojetos, tem uma saladinha. Depois, para finalizar, vem meter um bocadinho de olho de banana produzido também pela cozinha. O peixinho, que já começaram com o ceviche cru, vão acabar agora com ele... feito a vapor. Ok. E qual é esse peixe? Nalgão. Nalgão. Nalgão também. É o mesmo. Então esse é óleo... É óleo de banana verde. Óleo de banana. Abraço de banana verde, saletinha de tomate fresco, peixinho de vapor e folha de bananeira com limão lábano. Promete. Rui, queres-nos contar o que é que vamos provar agora? Sim, são bochechas de vitela, bochecha de vitela à modo da terceira, com ratatouille de vegetais. Ratatouille! Regionais. Com puré de inhame. Com puré de inhame. Puré de inhame? Isso é super açoriano. E... E ervas frescas. E tem aqui flores. Exato. É isso. Se calhar bem da Ilha das Flores. É capaz. Achas que são hortências? Bem, nós trouxemos a meloa de Santa Maria. Ainda não provamos. Mas agora vamos provar primeiro. Um gelado de meloa de Santa Maria. Com lâminas de biscoito de orelha crocante. Também originário de Santa Maria. Portanto, estamos em São Miguel, mas ainda em Santa Maria. Até oito sobre o mês. Agora temos bolacha mulata. Que é bolacha mulata que é um ex-libris dos Açores. É, é tipo bolacha de Maria, mas com chocolate. E depois acompanhado com gelado de banana e maracujá. Hum, tem tudo para correr bem. Hum. Bom dia, São Miguel. Estamos em São Miguel. É uma curta paragem. Nós hoje temos então voo para São Jorge. Mas nesta escala que tivemos que fazer em São Miguel, vindos de Santa Maria, Chegamos ontem à noite, fomos jantar e hoje só temos tempo de vir à Lagoa do Canário. Viemos ver o miradouro da Lagoa do Canário, rever esta par de São Miguel, porque já tivemos na ilha aqui várias vezes. Mas como tínhamos três horitas da par de amanhã, resolvemos vir aqui recarregar baterias e contemplar este magnífico lugar que nunca desilude. E chegamos ao miradouro da Lagoa do Canário, com vistas sobre a caldeira do vulcão das Sete Cidades. Presiduos de Marcos Heim, desiparados yeah, cintura de politica do canário. Desiparados de marcos. Obrigado. Emcken uma olhada das par de amanhã, E o mundo já estія com mais alta, Tão a par de amanhã e asع unconc知道, e imaginária e asadas Amém. Oh, ilha bonita, esta ilha de São Miguel é mesmo linda, 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 linda. Mais alguém apaixonado por São Miguel? Bem, já sabem, se quiserem, no nosso blog já temos 3 artigos de São Miguel. Um com os lugares brutais a não perder em São Miguel, outro com o que fazer durante um dia para aproveitar e cozinhar o cozido das furnas e passar o dia na região, e um outro com um roteiro para 5 e para 7 dias para explorarem o melhor de São Miguel. Tudo no blog. Vou deixar ficar aqui os links. Não podíamos ir embora dos Açores sem provar, obviamente, a alheira de Santa Maria, ainda que em... São Miguel. São Miguel. É caquinho. É bem molado, aliás. Faz parte do mesmo grupo, tudo do grupo oriental. Vocês não vão acreditar, mas nós fizemos uma escala de propósito em São Miguel, só para vir experimentar estes bifes, porque recebemos várias mensagens da malta desse lado a dizer, se o Rui anda à procura da melhor posta de Portugal, tem que ir comer a São Miguel, os melhores bifes do nosso país. Foi ou não foi, Rui? Vamos experimentar. Vamos experimentar. O Rui já deu ali uma trincadela, nem esperou que eu fizesse aqui o vídeo para mostrar a beleza deste... Deste milo, deste bifinho. E o que é que tens a dizer, Rui? Parece promissor. Parece promissor. Veradito, Rui. Que a malta anseia. Maravilha. Brutalidade. Que brutalidade. Aliás, está quase ao nível da subida do pico. E custa um bocadinho menos. Podem continuar a mandar as dicas, as melhores dicas. Tal, tal. Primeira paragem em Ponta Delgada será abastecer de produtos regionais açorianos para a nossa casa para os próximos meses. Certo, Rui? Como com os vãos da sata, podemos levar 46 quilos cada um. Uhul! Vamos. Temos a que fazer para pagar as empregas. Exatamente. Vamos carregadinhos de produtos regionais. E chegamos agora à cascata do Salto do Cavalo. Uma das cascatas aqui da zona da Ribeira Grande, em São Miguel, e um lugar que nós ainda não conhecíamos aqui nos Açores. E agora, viemos até a Caldeira Velha. Infelizmente, a Caldeira Velha está aberta ao público, mas não se pode tomar banho. Como é que está, Rui? Uma água. Porquê? Como é que é possível? Acá fora estão 35 graus. A água está a 40 graus. Está bom. Inverse. A água está para aí a 38. Muito mal. Está variado. Portanto, só se pode vir aqui para visitar o espaço e para ver o centro de interpretação, que é o que nós vamos fazer já de seguida, porque banhos não. A poça da Dona Beija também esteve fechada, mas reabriu na passada segunda-feira, e agora com o novo horário, das 10 da manhã às 10 da noite, e pode-se tomar banho. Na lama? Aqui não. Aqui parece-me mesmo a ferver. Rui tem a teoria que esta água está mesmo a ferver. Oh, vida minha. Oh, vida minha. E está mesmo? Pode não estar. Claro que está. Até a borbulha, olha. Mas pode borbulhar sem ferver. Não pode nada. Se estiver a libertar-se de gás, na furna do enxofre, vimos gás a libertar-se na lama a 24 graus. Borbulhava. Mas eu aqui acho que também liberta gás. Olha ali o fumo a sair. Mas parece que está a ferver. Mete lá a mão, Rui. Eu vou testar o tremão. Vamos testar. Aqui é que parece que está mesmo a ferver. Tem um trino. Olha. E agora, para a malta matar saudades. A Lagoa do Fogo. Como só ela sabe ser. Linda. Só não tem sol. Mas está completamente descoberto. A Lagoa do Fogo é uma das quatro grandes caldeiras de São Miguel. São Miguel é composto por quatro grandes vulcões. É o Vulcão da Povoação, que está o mais antigo. Depois o Vulcão das Furnas, o Vulcão do Fogo e o Vulcão das Sete Cidades. Todos eles com caldeiras, umas mais bem preservadas do que outras. É o nosso último jantar nos Açores. Portanto, viemos outra vez já as lapas. Lapinhas, sopinha de peixe e pãozinho com alho. Que maravilha, hein? É aproveitar, é aproveitar. Vamos ter saudades disto. E os saldos. E agora vamos terminar a nossa estadia aqui nos Açores por um mix entre o moderno e o clássico. O tradicional. E o New Age. O que é que vamos comer, Rui? Risoto de gano. Risoto de gano. Agora, este risoto parece um bocado uma adaptação açoriana. Claro. As gambas estão aqui, o que eu vou te dizer? Com um aspecto divinal. Divinal. Já o risoto fica para o Rui. Somos o casal perfeito, amor. Eu sabia, eu sabia. Hã? Eu sabia. 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 Obrigado.